O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora chegou a hora de ir Então fui ler os meus projetos E do nada comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso avistar Tem alguém pra receber isso aqui? Porque ouvi a voz E o que ele dizia? Dizendo, filho, espere mais um pouco Que agora eu vou precisar entrar na tua casa pra falar Ai, Deus te trouxe na tua casa pra dizer isso pra você Mas eu não te trouxe Se até aqui não é uma rede permanecente pra... Será que você se esqueceu? Eu penso Eu penso mais alto do que você E o meu caminho é mais... Então faz o seguinte... Então levanta essa cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou teu Deus Levanta a mão pra cantar E quem começou agora... Ele tira a mão pra cantar E quem começou agora... Ele tudo cumprirá... Faça os céus e peste a terra Mas a tua presença não vai passar... Porque na Tia eu vi Toda a vida não haverá O medo vem a todo instante Dizendo, acorda, pare, diz Então fudeu os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Eu preciso rabiscar Aponta o dedo, coloca aí, conta E a voz do Teu Jesus, a mulher sabe, tem pessoas aqui Tio e meu filho Testei, mas eu posso Que agora eu vou falar Que ele me trouxe aqui pra dizer Que eu não te trouxe até aqui Pra tudo morrer Será que vou te esquecer? Eu penso mais alto Mais alto E o meu caminho é maior do céu Então levanta essa cabeça E comecei a acreditar Não risco nada Do papel que esse ano ainda Eu vou realizar Eu vou realizar Quem aconteceu agora No seu tempo e na hora Ele pode o cumprir Mas o céu lhe faz a terra Sua palavra não vai passar Não tem mais de alguém Ele só pode ir Não trecuta essa cabeça No seu tempo e no seu tempo E faz Tua mente prometeu Que do nada se arrependeu Mas fiel é teu Ele é você fiel é rei Fiel é rei Happy Disse que iria te ajudar E depois foi embora Levanta a mão, peça o crente aí E começa a profetizar pra ele Ele não dá nada, não falha Mas sempre chega na hora exata Ele não mente, não se arrepende Porque ele cessa pela casa Então prepara aí Já vem, só o coração levanta Pra ver Deus completar Começa a liberar Segue aí Começou a sua vida E você vai cantar O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas o fiel é Deus Vou terminar aqui agora E eu, eu queria que o cantar Se olhando pra mim Ele disse que ele acha isso, faz isso Mas ele depois foi embora Mas fiel é Deus Ele não dá nada, não falha Ele leva a sombra Mas sempre chega Ele não mente Porque ele diz ela Já prepara Eu queria que alguém desse um abraço Nessa mulher aqui de vestido preto e branco Eu queria que uma mulher de Deus Desse um abraço nela Porque enquanto esse abraço estiver acontecendo Tem socorro chegando pra ela Ele não tarda Não falha Não falha Mas sempre isso Na hora exata Ele não mente Ele não se arrefez Porque ele deu Pela tua animação Que é preparado Pode o silêncio até gritar Teu Deus te abandonou Eu escutei isso dentro da minha casa Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra te levantar Eu vou dizer mais uma vez Pode o silêncio Olha ali Grita Teu Deus te abandonou Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Eu sei quem eu sei E o Cristo E eu tô falando A tua tua sua sua mão E pra fazer Mas se é o engraçado E nessa hora que ele começa E essa é a hora Ele nos volta É nova Nos volta E o que lida Com Deus E essa é a hora Ele nos volta E a hora Ele nos volta Batiza 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 Liberta Batiza Ele me liberta Ele me olha Ele me liberta Ele me liberta Pode o silêncio Até Gritar Saculeja a mão dele aí Pelo amor de Deus Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Porque eu sei Quem eu tenho Eu crio E que é poderoso Pra fazer Pra fazer E essa é A hora Ele me transforma Ele renova Tenho vida Tenho vida Com Deus Tem renovo Na remanescente E tem Tem renovo Nessa casa Eu vou te convidar Cantar isso E tem Tem renovo Tem renovo na casa Tem renovo na casa Tem renovo na casa A gente tem que me desligar Troca-me Troca-me Canta aí, meu filho Canta mais forte Troca-me Troca-me Troca-me